Isto aqui que vocês veem podia estar a acontecer em qualquer computador no mundo, em qualquer parte, mas não no meu. Sabem porquê? Porque eu tenho o visor todo estragado. Alô pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Mariana e hoje eu vou de vídeos. Mas não sem antes arranjar o meu computer, porque sim, eu estou para a Yelke há um mês, o computador todo partido. Porquê aconteceu? Nina Mariana saiu de casa, Nina Mariana deixou o aspirador automático ligado, só que esqueci-me de tirar o carregador. E ao não tirar o carregador, o aspirador enrolou-se todo no cabo, o computador no meio do chão e eu nem sequer estava em casa. Portanto, foi uma surpresa ótima, como devem imaginar. E então, o que é que eu tenho feito? Tenho estado a usar este ecrã aqui, que não é meu, é do meu queridíssimo. Amor, vou devolver o ecrã. Olá! Como é que te sinto? Olá, olá! Amor, vou devolver o ecrã. Olá, boa. Vou jogar sim. Ele vai poder continuar a jogar sim, porque não joga, por acaso sou eu que jogo. Tive de instalar o meu computador, está sem memória. Está-me implora, está morto o computador. Mas vou-lhe dar uma segunda oportunidade ao reparar o ecrã. Vejam pessoal, ele está assim, partiu-se todo aqui e isto deve ter um cabo aqui. Portanto, tive que usar um ecrã externo. Mas hoje chegou o dia em que eu o vou reparar antes das minhas férias. E onde é que eu o vou reparar? Vou repará-lo na iSelling Repair, que é a minha marca de confiança, sempre para reparar equipamentos. Também tem produtos recondicionados, mas neste caso vamos fazer uma reparação. Eles disseram que eram super rápidos na reparação, que demoravam tipo uma hora, duas horas. Eu podia fazê-la até em minha casa, mas não o vou fazer porque vive em Torres Vedras, eles têm loja aqui. Mas se vocês quiserem reparar alguma coisa sem sair de casa, eles têm um serviço em que vão à vossa casa, recolhem os equipamentos e depois deixam-nos novamente em vossa casa. Isto tudo super rápido, portanto. Portanto, achei que vocês iam querer saber e que também iam querer saber, vou ter um código de desconto na iSell. Mary, era bom se eu o código para comprarem produtos recondicionados, ok? iPhones, MacBooks, tablets, tudo como novo, mas a preços especiais. O que é que mais queremos mais? Eu não sei. Bora lá. Eu odeio a Mariana, posso ir? Ei pessoal, já entreguei o meu computador. Agora é esperar uma, duas horinhas. Já recebi aqui a minha mensagem a dizer que a reparação está em andamento e posso acompanhar a minha reparação com o meu código. Agora vou almoçar à minha avó, vou tratar de umas coisas para o meu canal também. Portanto, malta, já nos vemos, vou com medo. Agora vamos buscar o computador, porque a Mariana é muito útil, mas é para mandar os outros fazer coisas. E eu vou aqui com o meu aparelho, buscar o computador. Segar agora já posso ir trabalhar, não sei. Mariana, vê lá se estragaste o telefone ou se precisas que faça uma pérgola. Vê lá isso. Porra, que música tão má, pá. O computador, o computador. Ai, ai, ai. Eu vou jurar, eu juro que vou chorar, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu não estou a aguentar esta felicidade. Já virou o meu anel novo? Chegou agora, é da All My Love Shop. A minha capa, lindíssima. Perguntei logo por ela, onde é que está a minha capa. Ela é fantástica, não é? É amazing. Já sei o que me vão perguntar, comprei na Amazon. Estão preparados? Vamos só, eu estou aqui no tarde, o computador está ligeiramente mais rápido. Ele fez uma limpeza, no interior, portanto, estava todo sujo. É incrível ver essa diferença e estou muito contente. Portanto, já sabem pessoal, fica a minha recomendação de um serviço qualidade, que eu já confio há muito tempo, que é a iCell. Vocês estão fartos de me ouvir falar na iCell, mas é sinal que é bom, malta. Portanto, se quiserem saber mais, visitem o site deles. E pronto, malta, agora vou-me despachar. Vou vestir uma suete, vou jantar com a minha amiga Rafa ao sushi, antes das minhas mini, mini périas. Portanto, vocês vêm comigo também. Preparem-se, porque este sushi é bom. Ele é mesmo bom. É dos melhores sushis cá em Torres. Vamos lá. Bom dia, mamãe. Estamos num novo dia e eu já tenho aqui um dos meus novos biquínis. Vou vestir com estas calças aqui. Isto é um biquíni que é quase um fato de banho, porque tem aqui esta peça que depois parece que liga a de baixo e fica top. Que é da Carlota na praia. E eu, por acaso, para este fim de semana de férias, vou levar biquínis. Boeda. Loucos. Come on. São os meus dois únicos dias de férias. Portanto, eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo e nunca se saber. Portanto, eu estou neste momento a fazer a minha mala. Onde é que está a mala? Não há, porque eu não tenho. Normalmente eu improviso e levo as coisas dentro de um saco muito giro dourado que está ali em cima, que tem que me ir pescar. Estou só com preguiça. E vou-vos mostrar algumas das coisas mais fixas que eu gosto de levar em viagens. Nomeadamente, biquínis de fatos de banho, não é? Este aqui. Vejam só as cores. Incríveis. Esta é a parte de cima. Ele também é assim de pôr assim. Estão a ver? Só de um lado. E eu estou a amar estas cores. Eu ainda não experimentei, mas vou experimentar no fim de semana. Vocês vão ver tudo. Por isso, logo vemos se está bom ou não. Este biquíni aqui tem turanja. Já me disseram no Instagram que isto não são laranjas, são turanjas. E é da página Addicted to Swimwear. Já tentei dizer este nome de quatro vezes. Eu sou para cima em inglês, desculpa. Addicted é um nome difícil de dizer, mas vale muito a pena irem ver, porque eles são mesmo. Sairam nas novas medidas e é preciso teres a vacinação feita ou um certificado digital que é entrado em hotéis. Por isso, se pudesses despachar... Ok. Ok. Porque eu acho que vamos ter stress de certeza absoluta. Malta, vamos saber que há novas regras que eu vou ter que me despachar. Ninguém sabe se vamos conseguir ou não. De qualquer forma, vamos continuar a fazer a mala. Então, este biquíni aqui é da Pam. Está aqui o meu cãozinho ao lado. Vejam só. Vejam só um gordinho tão lindo. E eu achei gira eles misturarem assim dois padrões tão diferentes, mas combinam com o azul e o amarelo. E está lindo! Ainda há um biquíni muito especial que eu vou levar também, que é sustentável, que é de uma amiga minha, que é a Vanessa. E ela tem uma marca aqui, a Salty Soul. O é da Louca. Eu já experimentei, vou levar de certeza. Vou só mostrar o unboxing que eu fiz, que eu fico tipo assim... Estou no unboxing da minha amiga vinha este saquinho aqui com a fotografia do biquíni. Com um raminho de flores. Lindo. Vejam só. Eu próprio do biquíni. Esta é da Rituals. Eu fiquei parva. Eu fiquei parva com isto. Portanto, este biquíni espetacular também vai para levar para depois fazer umas fotos. Se conseguir realmente ir de férias, que agora já estou a ver o caso mal parado, não é? Pronto. Enfim. Depois eu levo sempre também, tipo, o necessaire com os produtinhos todos de cabelo. Costumo dividir, tipo, produtos de cabelo. Com outra bolsinha que está ali na casa de banho para produtos de cara, pele, etc. E outra bolsinha tipo para acessórios, tipo anéis, relógios, etc. Os meus anéis ocupam um bocado de espaço. Como já repararam, elas são bem grandes. Pronto, malta. Estou aqui a fazer a mala muito fast para vermos então se conseguimos entrar no hotel. Se não der, vai ser um grande fail. Desejimos sorte. Até já. Estamos chegando. Você está gostando, querido? Sim. Não me pareceu, não. Sim, sim. Estranho. Estamos a chegar ao hotel e estou muito curiosa para saber como é que vai ser o hotel. Porque gastámos uma pipa de massa. Uma pipa de massa. Uma pipa de massa, sabe? Uma pipa de massa. Por acaso, já não vi isto. Não tenho estado como um avô, agora por causa dos Covid. Não se pode fazer nada. Quem é que está farto de Covid? Quem é que é ser vacinado? Quem é que tem medo? Eu já agendei a minha primeira dose. Vai ser dia 19. Mas enquanto não somos vacinados, há um grande problema que é. Agora temos que apresentar um visto nos hotéis e dizer que fomos vacinados. Mas como eu não fui, o que é que eu vou fazer? Vou ter que fazer um teste de Covid. Acho eu. Mas portanto, é isso, malta. Já vos damos novidades assim que soubermos alguma coisa. Mas, sabes o que eu queria dizer? Estou muito desesmada. Porque há muito tempo não vim a Cascais. Nós estamos em Cascais. E isto é dos melhores sítios para se viver, não é amor? É. Muito barato e acessível. Não, mas estávamos a dizer que era tipo um sítio fixe de praia. Já é louco. Já é louco, já é uma merda. Preciso-me a paciência. Pessoal, já viram a vista do meu quarto? Você é linda! Tem ótimas pés, mas o Kiko não viu os preços. E depois eu vi, depois eu fiquei tipo... Música 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 Não é isso, não é isso! O que está a mim que eu quero ver?